Por favor, me perdoa Fecha os olhos E peça perdão a Ele Peça perdão pelos seus pecados Que muitas das vezes te afastou dEle Que muitas das vezes te afastou da presença dEle Mas Ele estava naquele quarto e estava pedindo Jesus Eu quero a tua presença Eu te quero Eu te quero aqui em mim Quero sentir a tua presença Eu imagino que Salvo estava no quarto e ele estava cantando assim Consolador Olha aqui pra mim Meu peito Pai minha Chora Eu te quero a tua presença dEle 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 Eu te quero a tua presença dEle